E fala galera, Léo Ramos na areia com vocês Para vocês podem ver, estou trazendo mais um vídeo para vocês Isso mesmo, depois de muito tempo sem gravar Estou trazendo aqui para vocês um vídeo review De um jogo fantástico E melhor ainda Produzido por um brasileiro Sim, ele é o cabeça do projeto desse jogo O grande Túlio Adriano Isso mesmo, Túlio Adriano Ele é o cabeça da produção do Peter Soller and the Greatest Architects Ah, isso aí Bom O jogo foi produzido primeiramente para Mega Drive Sim, Sega Mega Drive Onde contém também a expansão Para a adição Do CD Para a melhora do áudio Isso é uma coisa bem legal Que eles fizeram Se eu não me engano Eles fizeram, né Eles eram muito fãs do Mega Drive Então eles produziram esse jogo Para... Como comemoração de 20 anos do console Que na época que foi lançado em 2010 É... Ele... É... É... Para... Para a comemoração O jogo era para ter lançado em 2008 Só que teve um adiamento de dois anos Ah... Ele e a equipe dele da Watermelon Que é a... A empresa produtora do... Peter Soller Ah... Lançaram o jogo, assim Que foi um jogo muito... É... Muito... É... Bem falado, né Por conta de... De ele... De ele ter todo o... Todo esse ambiente, assim Que lembra muito Os jogos clássicos de RPG Isso é uma das coisas que eu gostei bastante Eu que sou um fã de RPG Principalmente desse estilo, né Ah... Vocês vão ver batalhas daqui a pouco, né A gente está aqui Vocês devem estar ouvindo o meu teclado É... Passando E... Aqui... Né Vamos... Passar Aí E vocês vão ver como o jogo é, né E... Tem um estilo bem clássico de... De RPG Ah... Por turno E isso me chamou muita atenção Ele foi um jogo muito bem falado Teve notas boas Ah... Principalmente pelo... Pela história e pelo seu desenrolar, né Ah... O jogo É... A história central, né É bem simples, né São... Três... Passa pelos três... Três... Garotos, né Ah... Da ordem de cima pra baixo É o Roston A Alina E o Edisot Ah... Onde O pai Do Roston Tá com uma doença Muito grave E... E eles precisam Ir pra floresta de reja E até uma caverna Pegar uma Erva Mágica Que é muito rara Pra poder curar o pai Ah... Durante essa história, né O... A trama, né Vai se desenvolvendo E... Ela fica bem maior, né Ah... O que é apenas um... Essa parte da... Do pai doente É... Vou falar um pouco Dos personagens Ai, achei uma espada Ah... Esse é o Roston Que é o principal Principal, desculpa É... Ele é um jovem botânico Ensinado pelo pai dele Até aí ele... É da onde vem esse conhecimento De ele pro Erva Né E ele é um cara Muito descontraído Desperocupado É... E quando ele vê O... O pai dele Muito doente É quando ele vê Que ele é a única pessoa Que pode salvar o pai Ah... A gente tem a Alina Ela é uma garota dotada Ela cresceu junto com o Alton e o... E o... E o... Edessot Né É... E eles são os únicos amigos É... Ela é uma menina muito forte Mas ela tem um coração solitário Por conta dela ser... Adotada E ela sente como se ninguém se importasse com ela Apenas o Edessot E o... O Roston Tanto que ela é uma pessoa muito protetora Em relação a eles E ela o considera como se os dois fossem verdadeira família deles E a gente tem o Edessot O Edessot ele é um gênio Da... Em mecânica E ele é uma pessoa assim Como posso dizer Seria a mais adulta do grupo Né Ah... Ele... A família dele é uma família muito rica e liberal Tanto que deixou ele morar sozinho Com... Com a idade que ele... Que ele estava, né Muito novo pra poder explorar... O mundo Ah... Pra todo... Todo o conteúdo Que ele quisesse disso tudo, né É... A única coisa que ele gosta mesmo Se sente feliz É... Mexer com mecânica Só que quando ele tá com os dois amigos dele Ele fica muito bem Por ele... Eles têm formado um vínculo muito forte Entre eles Bom... Isso aí é o básico do jogo, né O desenrolar deles e os personagens E... Tem algumas curiosidades Né Ah... Do jogo, né Como eu já falei O jogo foi primeiramente lançado pra... É... Pra Mega Drive Isso é uma coisa bem legal Ah... Ah... Por ter sido um... Uma... Uma data avançada do lançamento do console Se podemos dizer assim O jogo foi lançado Depois de muito tempo Ah... Ele foi lançado Né... Ah... Em 2010 É o jogo E... Ele tinha uma aparência diferente Do que a gente tá vendo Eu vou colocar pra vocês daqui a pouco Ver como que era a aparência Ah... Quando era do console Né... O Mega Drive E... Com o tempo Ele foi sendo lançado Pra outros consoles Ah... Em 2014 Ah... Eu acompanhei esse trabalho Desde o começo E eu sempre Gisei esse jogo Ah... Em 2014 Novembro Se não me engano Logo após a E3 Eu não lembro Eu não lembro Quando foi a E3 Mas... É... Lançou Né Ah... Pra... Todas as plataformas Né... Ah... O jogo Com algumas adições No caso Ele veio com o Pure Solar HD Que é a versão Que eu estou jogando No PC E... E... Ele veio com algumas adições Né... Ah... No caso Uma melhora Nas texturas Né... Ah... Da qualidade de cor A qualidade de áudio Também Ah... E... E... Foi isso O jogo Continuou o mesmo Né... Ah... Só que Com poucas melhoras Gráficas Se eu posso dizer assim É... É... E... Ele sendo lançado Pra todos os consoles Né... Ainda... É... Não lançou Pra... Xbox 60 Android E pra Christian Vita Que é os consoles Que eles estão portando E... Também vai ser lançado Ainda não lançou Para mais um console De mesa antigo Dreamcast Eles estão com um projeto Aí pra... Pra ser lançado Ah... Eu realmente não sei Se já foi lançado ou não Vou confessar pra vocês Ah... Porque... Depois que eu peguei o jogo Eu parei de acompanhar Eu vou deixar aqui na descrição O site dele Né... Porque você pode comprar o jogo Se quiser Ah... Em mídia É bem legal Eu não sei se envia Brasil Sai um valor bem alto Né... E... Vou... Vou mostrar aqui pra vocês Né... A gente tem aqui o menu É um menu bem clássico A gente pode entrar... Opa... No inventário Aí a gente vê aqui os personagens O Roston A Lina E o Edershot Né... Eles passaram pro nível 2 Aí aqui tá... Aqui eu tenho E aqui eu tenho uma espada, ó Essa espada é mais forte Vamos... Equipar E a armadura Confirmações básicas, ó PP, que é... Deve ser ponto de poder DP, não sei Vamos... Voltar A gente tem as magias Ali ainda tem o rio Pra usar nos... Nos amiguinhas, ó Tira... Curou A gente tem a agenda, ó A agenda é pra você poder se situar onde você tá na história, né Pra não ficar se perdendo Voltando aí, ó... Voltando aí, ó... HD, ele muda um pouco as texturas E o 16-bit O 16-bit, ó... Como vocês podem ver, a diferença é enorme Porque aqui... Aqui ele... Opa... Leva todos os gráficos do console anterior Na Mega Drive Que foi lançado primeiramente Vocês podem ver que é tudo mais feio Podem ver que até as fotos mudaram Uma coisa bem engraçada Aí depois dessa batalha Eu vou voltar, né Pra... Pro HD Porque fica mais bonito, né E ganhamos mais uma batalha Vamos voltar os gráficos. Mais isso. Vocês podem ver que tem uma drástica mudança de gráficos dos personagens no mapa. E é isso pessoal, queria mostrar pra vocês um pouco desse jogo. Esse jogo que é encabeçado, a empresa dele não é brasileira, mas o jogo é encabeçado por um brasileiro. É um jogo que eu recomendo, você pode adquirir ele na Steam. E vocês podem jogar, vale muito a pena pra quem gosta desse tipo de jogo. E é isso galera, valeu e falou!